Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, aí vocês também? Eu tô bem graças a Deus, aqui vai mais um vídeo para o canal, não esqueça de ir lá, compartilhar, se inscrever, deixar seu like, tá? E seja todo mundo bem-vindo, tá bom? Então vamos para o vídeo. Vou fazer hoje uma farofa de soja. Soja. Gente, eu não sei porque a minha câmera tá, quando qualquer coisa que passa fica escurecendo, eu não sei, ainda vou mandar ainda arrumar, tá bom? Se eu passo para cá ela fica meio escura e eu não gosto. Eu não gosto não. E, vamos lá, a surpresa que eu tenho para vocês, vou estrear meu fogão novo. Olha. Que lindo. Aí, ó, tá vendo? Ela fica um pouco meio escura e eu não gosto, eu vou ter que mandar arrumar. Vou botar assim, ó. Agora, aqui, ó. Panela. Cebola. Vou cortar aqui, ó. Vou botar pouco. Quem quiser, amassa a cebola, viu? Mas eu vou fazer assim, porque aqui em casa não tem problema com a cebola, não. Alho. Alho. Dá dois dentes. Tá. Tá. Olha. Tem que ser bastante óleo. Peraí pessoal. Gente, eu voltei. Quem quiser pôr isso, salsa que põe. Eu gosto, então vou pôr. Manteiga. Sal. Agora eu vou botar a soja. Um pouquinho. Agora eu quero mexer, né? Agora eu vou no celular. Mexe. Até ficar tocante. Esse tá crocante. Mais um pouco. Mais sal. Mais um pouco. Vamos lá. Vamos. Mais um pouco. Gente, quando vocês verem que ela tá crocante, aí tá bom, viu? Mas quando não tiver, não tá bom, não. Tá bom aí, Ana. Tá quase. Só tá bom. Vira aí. A farofa, gente, é uma delícia. Tá pronto a farofa. Vem, meus amores, muito fácil. Bem molhadinho, porque minha esposa gosta assim. Então, aí tá ótimo, né? Então, vão lá, se inscrevam, compartilhem, deixem seu like, tá? Deixa os comentários, tá bom? E essa farofa é bom com frango assado. Se quiser botar ovo duro, também pode, tá? Se quiser cortar todos os temperos, também pode botar. Fica tudo uma delícia. Então, tchau, tchau, beijo, beijo e fui. Fui, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abertura